Fala, galera! Sou eu, professor Queiroz, professor de Biologia. Estou eu, professor de Biologia, e professor Marlos, de redação. Estamos aqui para bater mais um papo sobre o Enem, beleza? Acompanhe comigo e vamos resolver a primeira questão. Dá uma olhadinha lá comigo. Então, Ciência, Natureza, Biologia, Aula 2, beleza? Ó, Enem 2015, questão 62. Acompanhe comigo lá. Uma enzima foi retirada. Galera, vamos parar já aqui. Olhe para mim. Você lembra o que é enzima? Então, lembre que uma enzima é uma proteína, beleza? Então, enzima é proteína. São três fatores que vão influenciar uma enzima. Quais são os fatores? pH, que é o potencial hidrogênio único. Lembre que as enzimas vão ser específicas para o pH ácido, pH neutro e pH básico, que é o que vai ser abordado nesta questão. Outro fator que vai influenciar a enzima é o substrato sobre o qual ela age. Exemplo. Lembre que as enzimas têm, de forma geral, a terminação ase. Lipase, age no lipídio. Protease, age na proteína. Tranquilo? Beleza. E outro fator que vai influenciar é a temperatura. À medida que aumenta a temperatura, a atividade enzimática aumenta, mas tem um limite. A partir desse limite, ocorre o que nós chamamos de desnaturação enzimática. Tranquilo até aí? Beleza, então. Então, acompanha comigo de novo. Olha a questão. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne. Tubo 2, macarrão. Tubo 3, banha. Olhe para mim de novo. Ó, tubo 1, tá o que lá? Carne. Você tem que lembrar que carne é o que? Proteína. Tubo 2, tá o que? Macarrão. Carboidrato. Tubo 3, banha. Banha lipídio. Lembre, a proteína, quando ela é quebrada, vai formar peptídeos e os peptídeos, uma vez quebrados, formam aminoácidos. O carboidrato depende do tipo de carboidrato, mas vai formar monossacarídeos. Glicose, frutose, lembra? E galactose, que são os monossacarídeos com seis carbonos. E tem os com cinco carbonos, ribose e desoxirribose, que vão fazer parte do DNA e do RNA, respectivamente. Ó, quando você fala em banha, é lipídio. Quando é quebrado, forma ácido graxo e glicerol. E lembre que na questão fala sobre sistema digestório. Volte comigo na questão. Então, ó, após ser purificada, foi diluída uma solução fisiológica, em solução fisiológica, e distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne. Tubo 2, macarrão. Tubo 3, banha. Beleza? Aí continua. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, HCl. E o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Volta comigo aqui. Então você veja. Falou em pH, falou em enzima, falou em ácido clorídrico. É óbvio que o ácido clorídrico vai fazer uma acidificação e o pH vai ser ácido. Quando fala em pH, galera, você vai ter que lembrar de três coisas importantes, tá? Fazendo uma relação com o nosso sistema digestório. pH da boca. O principal pH. pH é o neutro. Lá na boca vai ter a digestão do amido. O amido vai ser quebrado em maltose. Amido é um polisacarídeo. A maltose é um oligosacarídeo. É formado por duas moléculas de glicose. Beleza? A enzima que vai agir lá chama-se amilase salivar ou pitialina. Importante, pH neutro. pH no estômago. pH ácido. Lá no seu estômago, lembre que é liberado suco gástrico, onde tem água, tem a enzima pepecina. Que vai agir sob proteína. E vai ter o ácido clorídrico, que vai determinar o pH ácido para que a enzima pepsina funcione. Lembre que existe uma especificidade da enzima e seu pH. Estômago, pH ácido. E no intestino delgado, onde vai também ocorrer digestão, o pH é básico. Tranquilo? Volto para a questão. Aí, diga lá. Além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 37 graus centígrados. Galera, por que a temperatura de 37 graus? Porque isso favorece melhor a atividade da enzima. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. Vamos voltar lá? No tubo 1 tem carne. Galera, se tem carne, é porque é a enzima de o quê? Proteína. Beleza? E como o pH é ácido, é óbvio que o local foi aonde? No estômago. Vamos ver a questão? Acompanha comigo de novo. Veja lá. Então, além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 37 graus centígrados. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, onde tem carne, que é a proteína. Aí vem, de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Do fígado. Galera, lembre que no fígado, ele é importante na digestão por causa da produção do suco bilhar, mas não é a resposta. Pâncreas. Importante porque produz o suco pancreático, que vai ajudar na digestão, e produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Estômago. Correto. O estômago vai fazer a digestão de proteína e tem o pH ácido. Então, pode comigo. Aqui tem uma relação simples da enzima, o seu pH e o local aonde age. Aproveitando, vamos fazer um repeteco rapidinho em relação ao sistema digestório. Acompanhem comigo lá. Veja. Então, a resposta é correta. Estômago. Então, você veja, rapidamente, quando a gente fala aqui, veja, a gente vai falar da boca, vai fazer a ingestão do alimento, lá na boca vai ocorrer a ação da saliva, insalivação, vai ter a ação das enzimas, a enzima milase salivar, com a mastigação vai formar o bolo alimentar, o bolo alimentar vai passar pela tua faringe, da faringe vai para o esôfago, no esôfago ocorrem os movimentos peristálticos, né? Aí o bolo alimentar vai chegar lá no estômago, que vai liberar o suco gástrico, aonde vai ocorrer a digestão da proteína, formando peptídeos, lembre da enzima pepsina. Aí o bolo alimentar passa a receber o nome de quimo e ele vai para o intestino delgado. No intestino delgado, galera, vai ocorrer a ação do suco pancreático, que vem do pâncreas, que vai ter o bicarbonato de sódio, que vai neutralizar a acidez do quimo, que vem ácido do estômago, e vai ter também enzimas. Vai vir o suco biliar, que está armazenado na vesícula biliar, que tem origem do fígado, mas é armazenado na vesícula. A vesícula biliar vai secretar o suco biliar, que tem também bicarbonato, e vai ter a função de emulsionar a gordura, ou seja, facilita a ação das lipases sobre a gordura. E vai ter o suco produzido pelo próprio suco intestino delgado, que é o suco entérico. O suco pancreático, o suco biliar e o suco entérico vão fazer o processo da digestão, formando o quilo. O que acontece daí? Ocorre a absorção dos nutrientes, no intestino grosso vai ocorrer a reabsorção de água, formando o bolo fecal ou as fezes. Tranquilo? Aí ocorre a eliminação. Aqui um pequeno resumo do sistema digestório. Aproveitando, galera, vamos para outra questão? Então veja o seguinte, ó. Opa! Consegue lá, Marcos? Consegue? Já é o meu? Obrigado. Enem 2015... Com quem se parece essa pessoa ali, hein? Quem você acha que parece? Olha, é uma figura feminina, né? Uma figura feminina? Então, e é raro aqui na equipe, mas então é a professora Karina, que trabalha conosco em língua estrangeira moderna, fazendo dobrada com o professor... Então tá bom. Beleza? Aí veja, ó. Enem 2015, questão 72. Vamos lá. Tô aqui, tô aqui. Obrigado. Aí diz assim, ó. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra AIDS. Galera, aproveitando, lembrar que AIDS é uma doença virótica, mas eu queria fazer aqui uma pergunta para o professor Marlos. Quer injeção? Não. Não quer. Com o professor Marlos em relação a doenças. Me diga uma coisa, Marlos. Nos temas relacionados com a redação, um dos temas pode ser a dengue, a zika. Você acha que o Enem vai por essa linha ou não? Nós preparamos um tema de redação para os alunos da rede pública de Curitiba. Então você que é nosso aluno da rede pública de Curitiba sabe muito bem das palestras que temos feito nas escolas, percorrido escolas de Curitiba. E o nosso primeiro tema como sugestão foi exatamente a dificuldade que as cidades têm para erradicar o mosquito da dengue e erradicar doenças em função disso. Então aí você entra com dengue, zika, chikungunya e a síndrome Guillain-Barré. Ou seja, essa temática da saúde e da proteção da profilaxia nunca foi vista pelo Enem. Em 26 temas redacionais, em 26 propostas, possibilidades redacionais, inclusive as do PPL, sistema prisional, aquela que foi cancelada dos idosos, a que foi a terceira aplicação escassez de água no Brasil. Em nenhum momento o aspecto voltado à saúde, às doenças, foi colocado. Então esse ano é uma propensão. Quando me perguntam assim, um dos temas quentes, na minha visão, é porque foi muito comentado no início desse ano a quantidade de pessoas com isso e aquilo. E a zika ameaçou, inclusive, a Olimpíada. Houve uma série de situações de atletas que disseram, não vou porque eu tenho receio. E aí a Olimpíada, estamos com ela em curso, não aconteceu absolutamente nada relacionado a isso. Então esse é um tema, sim, muito oportuno. Se não para esse ano, poderá vir a ser para os anos posteriores. Mas não esquecendo que nós sempre temos dois temas por ano. Mas eu acho que o tema em relação a si não é em relação ao causador, à causa. Na verdade é uma relação como a prevenção social. Social, é uma problemática. Não se preocupar tanto com as consequências. Não, 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 não. Todos os temas sempre se relacionam à problemática. Então, é problemático a sociedade? Claro que é. Basta esquentar, nós estamos vivendo o inverno agora, mas daqui a pouquinho já estaremos na primavera e depois no verão. E aí a incidência é maior. E se já foi forte em 2016, se não... E até agora não houve medidas, quer dizer, compreensíveis, no ano de 2017 pode ser maior. E daqui a pouco, em seis meses, ouviremos mais uma vez mil casos, dois mil casos, cem mortos. Então, é exatamente nesse sentido. É a profilaxia. Aí é que o INEP trabalha na organização da prova. Então, beleza. Até aproveitando já que a gente falou em relação às doenças, galera. Quando você fala em AIDS, é uma doença virótica. Lembra que na aula passada eu falei para vocês de quatro doenças bacterianas que você não pode esquecer. Tuberculose, leptospirose, botulismo, botulismo, outra doença relacionada a tétano e tuberculose. Só que agora a gente está falando em AIDS, que é uma doença virótica. Como o próprio Marlos, o Sr. Marlos, falou, ele citou o quê? Citou lá a dengue, citou a zika, citou chikungunha. Vamos aproveitar e fazer uma rápida abordagem. Lembre, quando você fala em doença virótica, prova, a AIDS é uma das doenças que cai bastante no Enem. Mas está meio batido. Então, se veja, lembre que a questão é tirada do nosso cotidiano. E o que tem se falado bastante, como o Sr. Marlos comentou? Dengue, zika, chikungunha e eu coloco mais uma, febre amarela. Por que a febre amarela? Veja, todas essas doenças, tem que lembrar, têm o mesmo vetor. O que é o vetor? Segmento de reto orientado? Não. Segmento, o vetor em biologia é um transmissor. Quem é o transmissor? É o Aedes, aegypti. Então, é o mesmo transmissor. Detalhe, na febre amarela, existe um transmissor no ciclo rural, no ciclo silvestre. Chama-se aemagogos. Então, isso difere. Bom nome para uma criança. Bom nome, né? Aemagogos. Aí veja, no caso da dengue, lembre, os sintomas são parecidos com os sintomas da gripe. Dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular, dor articular. São quatro tipos de causadores. Arbovírus 1, 2, 3 e 4. Lembre, tem que ter muito cuidado com o ácido acetil salicínico, porque ele é um anticoagulante. E a dengue pode ser hemorrágica. Se você tomar um anticoagulante, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ocorra mais hemorragia. Veja, quando você fala em zika, se cair, ele vai relacionar com o quê? Microcefalia, que é a malformação do encéfalo na criança. Vai relacionar também com a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma destruição da bainha de mielina que envolve o nervo. Formigamento na mão, formigamento no pé e fraqueza muscular. E, em consequência, a paralisia muscular. Beleza? Sintomas parecidos com os sintomas da dengue, que são os sintomas da gripe. Febre chikungunya. Como o próprio nome diz, febre chikungunya. Então, tem febre alta. Sintomas parecidos com os sintomas da dengue, que são os sintomas da gripe. Diferença. Eu não sei se você sabia, Marlos, o chikungunya, é um dialeto africano, quer dizer aquele que se dobra. Oh, não sabia. Boa, boa, boa. Aquele que se dobra. Definição. Pede para escrever, pede para escrever. Então, aquele que se dobra. Então, o indivíduo vai ficar o quê? Dobrado. Por quê, meu aluno? Porque ele vai ter muita dor articular, principalmente na articulação do pé e na articulação da mão. Então, chikungunya, aquele que se dobra. Então, uma característica marcante da febre chikungunya, além da febre, é uma intensa dor articular, mais do que na dengue, que já é chamada de quebra-ossos. E na febre amarela, febre e vai ter problema hepático. Beleza? Que vai fazer com que a pele fique amarelada. Por isso, febre amarela. Mas acompanhe comigo a questão. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Lembre que é um vírus. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Meu Deus! Olha comigo aqui. Então, vai ter uma substância, no caso aqui, um princípio ativo, um produto, que inibe a transcriptase reversa. É uma enzima que ocorre no vírus da AIDS, que é um vírus chamado de retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus de RNA. E a partir do RNA, tem a capacidade de produzir um DNA viral. E a partir desse DNA viral, produzir o RNA viral e produzir proteínas. Lembre que vírus é acelular. Não tem metabolismo próprio. Por isso, ele é um parasita intracelular. Ele é um alien celular. Ele é um sequestrador de células. Ele utiliza o metabolismo da célula para originar novos vírus. E o vírus da AIDS, que é um retrovírus, ele utiliza essa enzima chamada transcriptase reversa. Para fazer o quê? Para transformar o RNA dele em DNA viral. Beleza? Tanto que os remédios, uma das formas das pessoas hoje não morrerem da AIDS, é a inibição dessa enzima. Mas vamos continuar lá. Então, esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Ajuda lá comigo lá, Marlos. Para já, para já, para já. Beleza. Beleza. Essa ação inibitória é importante, pois a referida enzima. Então, acompanha comigo aqui. Qual que é a importância desta enzima? Então, esta enzima tem importância. Acompanha comigo. Fazer o quê? Inibir a enzima transcriptase reversa. E qual é a função da enzima transcriptase reversa? Fazer com que, a partir do RNA, ocorra a produção de um DNA viral. Então, letra A. Corta a dupla hélice do DNA? Não. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias? Não. Marlos, dá uma apertadinha para nós lá? Para já. Então, polimeriza a molécula do DNA tendo... Sabe que funciona bem comigo, né? É. Eu acho que com vocês não. Por que será, né? É, boa. Polimeriza a molécula do DNA tendo como molde o RNA viral. Então, ao inibir a transcriptase reversa, o vírus da AIDS não consegue, a partir do RNA, produzir o DNA viral. Beleza? Então, a resposta A seria a letra C. Só que eu queria que você desse uma olhadinha aqui, em questão do ciclo da AIDS. Tá na mão. Então, polimeriza a molécula do DNA tendo como molde o RNA viral. Vamos para o próximo? Adiante. Então, se veja, acompanhe comigo essa representação. Aqui você está vendo o vírus da AIDS. Lembrar que ele é um retrovírus. Ele é um vírus envelopado. O que é isso? É um vírus que tem duas cápsulas. Ele tem essa cápsula interna, que recebe o nome de capsídeo. Capsídeo, tá? E tem uma cápsula externa, que recebe o nome de envelope. Opa! Envelope. O que eu fiz aqui? Apagou, apagou, apagou. Põe para o lado de cá. Escreve para o lado de cá. Escreve para baixo. É que você colocou na caneta preta. Só voltar a caneta. Vou voltar aqui. Então, recebe o nome de envelope. Envelope. Você não está nervoso, né? Não. E aqui, ó... Porque para entender a sua letra, aí você... Falar bastante coisa, né? Beber o café é demais. Opa! Apagou de novo. Então, aqui, ó. Vai estar de novo. Olha lá. A cápsula externa recebe o nome de envelope. Agora melhorou, hein? Agora melhorou. Ah, beleza. Agora está legido. Acho que é a pressa, né, Marlos? A gente quer falar tanta coisa para o aluno. Agora curou. E a cápsula interna recebe o nome de capsídeo. Aí, palavrão. Muito bem. Que é de proteínas. Observe que aqui você está vendo a membrana celular. Importante isso. Acompanhe comigo aqui. Lembrar que a célula que vai ser parasitada na AIDS é o linfócito T4. Beleza? Muito bem. O que acontece aqui, ó? O vírus da AIDS, ele vai se unir à membrana celular. Então vai ter uma fusão do envelope com a membrana. O que acontece? Entra o capsídeo. O capsídeo libera o material genético através da enzima transcriptase reversa. Então, através dessa enzima vai ocorrer a produção do DNA viral. Uma outra enzima importante vai ser a enzima integrase. Então veja lá comigo, ó. Enzima integrase. Então a enzima integrase, ela vai fazer com que o DNA viral seja introduzido no DNA da célula parasitada. Beleza? Dessa forma, o DNA viral integrado à célula parasitada, a célula parasitada passa a dar o comando para produzir novos RNAs virais, produzindo proteínas que vão fazer parte da cápsula que vai fazer a nave do novo vírus. Ô velho, eu entendi. A transcriptase reversa faz com que o RNA viral vire o DNA viral que vai para dentro do núcleo da célula parasitada, que é o linfócito T4. A partir daí, quem faz essa integrar o DNA viral à célula parasitada é uma enzima chamada integrase. E a partir daí, o DNA viral utiliza o DNA da célula parasitada para produzir novos RNAs e novas proteínas. Beleza? Então isso aí para você ter uma noção da ação do vírus da AIDS, que é um retrovírus. Faz o voo para nós lá, Marlos? Beleza, está na mão. Agora você tem que fechar. Isso, fechou? Fechou, fechou, fechou. Agora, também não. Deixa eu fechar aqui. Ah, consegui! E aí nós vamos adiante agora. Cadê, 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 cadê? Isso. Aí! Beleza. Vamos para Enem 2015, questão 75. Os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos bastante especuliares. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide... Acompanhe comigo aqui, ó. Então, o parasitoide, a parasita, é aquele organismo que vive a custas de outro organismo. Aproveitando, galera, dê uma olhada nas relações ecológicas, né? Tanto as relações ecológicas harmônicas, como relações ecológicas desarmônicas. Eu diria para você dar uma olhada, por exemplo, em sociedade, o que é uma colônia, o que é mutualismo, o que é protocooperação, o que é predatismo. Ah, então são relações ecológicas, né? O que é canibalismo, o que é parasitismo, o que é amensalismo. Essas relações ecológicas podem ser abordadas. E lembre, a prova do Enem é uma prova onde as questões de ecologia são muito abordadas. Até aproveitando, Marlos. Mandar. Ecologia é um tema de redação? Também. Mas não para o Enem ou para outras? Não, 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 para várias, mas o Exame Nacional, em três oportunidades, tocou na questão ambiental. Principalmente impacto ambiental. A devastação da Amazônia, a escassez de água já apareceu e a relação do ser humano com o ambiente. Então, isso pode, pode sempre, sempre é uma possibilidade temática discutir, por exemplo, o aquecimento global, a contribuição do indivíduo. É um tema mais tranquilo, uma situação problema, são as ações de cada um para que evitemos essa degradação ambiental. Essa é uma problemática boa. Até aproveitando como o Marlos falou, além dessas relações ecológicas, você tem que dar uma olhada. Anote aí, aquecimento global, tem que olhar, beleza? O que mais? Camada de ozônio, tem que olhar, é importante. Outra coisa importante, inversão térmica, chuva ácida e o processo da eutrofização. São temas recorrentes e você tem que dar uma olhada. Acompanhe comigo lá na questão de novo. Aí diz assim, os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos bastante peculiares. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca o hospedeiro determinada espécie. Vamos voltar aqui, opa, foi muito. Por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. Então, olhem comigo aqui, o que é o controle biológico? O controle biológico é você utilizar um organismo parasita ou um predador de um organismo que é uma praga na agricultura. Então, ao utilizar o parasita de uma praga, utilizar um parasita de uma certa praga, ou o predador de uma certa praga, qual a vantagem disso? Então, está usando um controle através de um organismo. Por isso, é chamado de controle biológico. Desta forma, você não vai usar o quê? Fungicida, bactericida, inseticida. Então, a utilização do controle biológico é extremamente importante para não ocorrer o processo de poluição. Lembre que os inseticidas provocam um processo chamado de magnificação trófica. É o acúmulo de poluentes de forma crescente na cadeia alimentar. Então, no produtor vai ter uma quantidade, no consumidor primário que é o herbívoro vai ter mais do que o produtor, no consumidor secundário que é o carnívoro vai ter mais do que o primário, que é o herbívoro, e mais ainda do que o produtor. Esse processo onde ocorre o acúmulo de forma constante, crescente, na cadeia alimentar, recebe o nome de magnificação trófica. Então, a utilização através do controle biológico evita, por exemplo, esse acúmulo de poluentes na cadeia alimentar. Beleza? Então, acompanhe comigo a questão. É por isso, e por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Aí, veja lá, o uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui. Veja, o uso do quê? De insetos como controle biológico de pragas. Então, eu vou usar insetos, e esses insetos vão fazer o controle de pragas na agricultura. Qual é a vantagem? Se o inseto elimina a praga, eu não tenho que utilizar inseticidas, ou fungicida, ou bactericida, para eliminar a praga. Beleza? Então, veja. Diminui o quê? O tempo da produção agrícola? Nada a ver. Diversidade de insetos praga? Não. Lembre, voltando um pouquinho lá só, Lembre, ó, o comando, o uso desses insetos na agricultura, qual é o benefício ambiental? Veja, vamos continuar? Aislar. Aplicação de inseticidas tóxicos. Veja, emprego de fertilizantes agrícolas. Então, veja o quê? Diminui o quê? A aplicação de inseticidas tóxicos. E com a diminuição da aplicação de inseticidas tóxicos, isso preserva o quê? O ambiente. E não vai ocorrer aquilo que nós falamos, que recebe o nome de magnificação trófica. Acompanhem comigo. Então, importantíssimo nessa aula de hoje, é lembrar o quê, galera? Lembrar do sistema, a fisiologia pode ser um dos temas e uma das questões. Então, dá uma olhada na parte do sistema digestório. Lembrar das doenças viróticas. Quais doenças viróticas que eu aconselho você a dar uma olhada? AIDS, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Importante, dá dentro do nosso cotidiano. O que mais? Como o próprio Sr. Marlos falou, a questão de temas para a redação, doenças e também impacto ambiental, como aquecimento, chuva ácida, inversão térmica, processo de eutrofização. Beleza? Então, encerramos hoje nossa segunda aula. Eu, o professor Queiroz e o professor Marlos. Beleza? Fase e prosperidade. Vida longa e próspera. Nos vemos na semana que vem. É isso aí. Nos horários da vida. Um abraço. E aí E aí